Então é isso aí, a gente tem visto, vamos ver essa jogada. Meia-terfeito na área, vai passando, debaixo do gol. Ele... ...pelo Pará. Lançou na frente, lá vem o cruzamento, o bom momento, a bola para trás, o chute. A finalização do Ariel no cruzamento. Rafael Tavares. Esse aí é o Pará. Vai trabalhando bola, a equipe do Botafogo, olha o Omerson, olha, chegando por último, Walter. Mas vai ter mais problemas, vamos lá. Olha o Marlon, cobrou, ajeitou, pode pintar o chute, vê o Walter, debaixo. O Walter perdeu um gol feito, no cruzamento. Deixando pelo Paraíba, olha o lançamento na área, vai pintando. Que jogada esquisita, hein? Eu não sei quem finalizou não, mas me pareceu que... Olha o lançamento na frente. Bruno, cruzou. Passou para todo mundo, vai pintar. Vai pintar o gol do Botafogo, a bola entra, não! Por um milagre, no chute do Ariel. A bola foi para fora. Que coisa, ainda estou fogo. Aqui em Ribeirão Preto, debaixo de chuva. Pará, olha atentamente. Já foi autorizado. Vai partir para a bola. Tomou posição, caminhou. Perna esquerda, bateu, defende. Não consegue. Gol! Gol! E passa a frente agora, né Oscar, na tabela, né? Muda tudo. Tá certo, olha o lançamento na frente. Vai pintar o segundo. O que que vai acontecer? O chute! Na finalização, no cruzamento do Marlon. Lá. Luqueta! Tá vendo o Bruno? Vai fazer o cruzamento? Tá o Luqueta, de cabeça, não consegue. Vem o chute e a bola entra! Gol! Do Botafogo! Do Botafogo! No... Tchau!